Atenção, oi da da partida para o sexto par, o ligeirinho aqui por dentro, o Naltander, um corpo inteiro, um de vantagem, o Lame Camberra corre em segundo, Rum Cubano aparece em terceiro, o Próspera em quarto, na quinta colocação por dentro, vamos para Dubai, Raul Contrava em sexto, o Constituto Ilustre em sétimo, passam da primeira para a segunda metrada, reta oposta e junta a cerca interno, o Naltander é o ponteiro, cabeça, o Lame Camberra corre em segundo, lá por fora, Próspera em terceiro, Rum Cubano pelo meio, corre em quarto, vamos para Dubai em quinto, Raul Contrava em sexto, em sétimo, Constituto Ilustre terminaram a reta oposta, entraram pela varante, o Naltander é o ponteiro, cabeça, pescoço, meu corpo de vantagem, o Lame Camberra é Próspera, Rum Cubano lutam pela segunda, em quinto, lá por fora, Raul Contrava, na sexta colocação, vamos para Dubai, em sétimo, Constituto Ilustre, já vão se aproximando a curva de chegada, o Naltander é o ponteiro, com Toro na curva de chegada, entram pela reta final, juntinho a cerca interno, o Naltander tem pequena vantagem, Rum Cubano, Próspera avança na luta pela primeira colocação, e lá por dentro, o Lame Camberra, cá por fora, Rum Cubano tenta a primeira colocação, lá por dentro, o Lame Camberra com Raul Contrava, com o Bóssolo por fora, tomou a terceira, tomou a segunda, já vai tomando a ponta, livra um corpideiro com o Constituto Ilustre, cá por fora avançando, tomou a terceira, Rum Cubano batido, corre em terceiro, pisaram os 200 finais na ponta, Raul Contrava, para o céu ligeiro, tira mais, 2, 3 e 4, a luta é pela segunda, lá por dentro, vamos para Dubai, cá por fora, com o Constituto Ilustre, cruzam a faixa final, primeiro para Raul Contrava, segundo entre, vamos para Dubai, com o Constituto Ilustre, depois um Cubano, Lame Camberra, Próspero, e por último, o Naltander, resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gave.